E aí meus povos e povas, meus amigos, como é que vocês estão? Eu ainda estou sem voz depois da minha viagem, né, como miradora pra Portugal, pra Lisboa Fiquei sem voz porque o clima lá tava maravilhoso Teve algumas pessoas que me perguntaram por que que compensava e não compensava viajar de ônibus Pois quem viu meu último vídeo viu que eu fui de ônibus pra Lisboa Então eu vou falar pra vocês o que compensa e o que não compensa E vou colocar o avião aí no meio porque eu voltei de avião Fui de ônibus e voltei de avião Então, o que compensa viajar de ônibus pra Lisboa ou pra qualquer outro lugar aqui dentro da Europa? Compensa porque você pode levar o tanto de mala que você quiser Eu não tô falando de você levar 10 malas, tá? Eu tô falando assim, de você levar malas e eles não vão pesar as malas Eles não falam a quantidade de malas e eles não falam quantos quilos você tem que levar Tá? Porque quando você viaja de avião, né, você sabe que você tem um limite de peso que você pode levar Então, como eu viajei com uma pessoa, a gente levou muitas coisas pra lá Então, pra nós, o porquê que eu viajei de ônibus Teve vários assuntos que eu não posso comentar aqui no vídeo Se você tiver muita curiosidade, só lá no Instagram que eu vou poder falar sobre esse assunto Porque aqui no YouTube eu não posso Mas... De ônibus foi compensado por causa disso Porque a gente tinha que levar muita coisa pra Lisboa Então, isso compensa somente, pessoal, por causa das malas, tá? Agora, eu tô falando do meu ponto de vista Se você tem o seu, hum, moa, beleza Mas o meu ponto de vista Que eu já fui de avião e eu já sei, tá? É uma diferença muito grande Então, o que compensa é só isso Porque a passagem de ônibus é mais cara do que uma passagem de avião Seríssimo Eu fui em fevereiro pra Lisboa De ida e volta, eu paguei em torno de 40 euros de ida e volta Mas a bendita aqui, tá? Esqueceu de fazer o check-in na hora certa Online Porque desse tipo de... Alguns tipos de viagem dentro da Europa Tem que fazer o check-in online Eu esqueci E quando eu cheguei lá, eu paguei uma multa de 50 euros Então, eu digo assim A minha viagem saiu com a multa de ida e volta por 90 euros Com uma malinha básica, tá, pessoal? De 7 quilos Nada mais isso Uma malinha básica Agora, se eu quiser levar uma mala maior De 23 quilos Eu pago em torno de 30 euros Então, se eu fosse contar assim Pagando a passagem de ida e volta Agora a passagem tá mais cara Porque tá esquentando, né? Então, os turistas estão começando a circular na Europa Então, tá ficando as coisas mais caras Mas se eu tivesse viajado naquela... Naquele tempo Por 40 euros Mais 35... Vamos botar 35 euros da mala Eu ia pagar em torno de 75 euros de ida e volta com uma mala, tá? De 23 quilos Então, compensa de avião, tá? E a hora, gente A hora também compensa Porque você faz o quê? Você viaja 3 horinhas Duas horinhas e meia Três horinhas Você tá em Lisboa, tá? Eu tô falando pra Lisboa, né? Sabe quantas horas eu passei dentro do ônibus? Em torno de 36 horas 36 horas! Queimando ali o meu cérebro dentro do ônibus Aí eu te digo uma coisa O que salvou a gente Foi que eu... Pra onde eu vou, eu levo meu laptop E eu levei meu laptop E a pessoa que tava comigo Tinha um HD cheio de filme Então, isso salvou nós Porque a gente foi daqui até lá assistindo filme E quem não tem nada... Nem internet tinha dentro desse ônibus Sendo que outros ônibus tem internet, tá, pessoal? E a passagem foi cara, pessoal Eu paguei em torno de 130 euros, mais ou menos Só de ida! É, você pode até achar mais barato por aí, tá? Você pode até encontrar passagem mais barata Mas é mais ou menos esse preço Mais ou menos esse preço E crianças Se você for com bebê de colo Você tem que pagar uma passagem inteira pra criança Porque ela ocupa uma cadeira Então não compensa Se você viaja de avião Até os dois anos de idade Você paga uma taxa pequena Porque ela vai no seu colo Então eu te digo Viajar de avião, mana Compensa mais do que viajar de ônibus Vai dar de milionária aí no avião Que é muito melhor do que você tá dando aí De suor no ônibus, querida Tem uma coisa aqui também Comida nas estradas é muito caro É muito caro Por exemplo, você compra aqui um chocolatezinho de centavos Vamos dizer assim, um euro E nas estradas o mesmo chocolatezinho é 4,50, querida Uma Coca-Cola 3,50, 4,50 Então não compensa se você tá comprando Nas estradas Mas leve a sua comida Eu indico se você for de ônibus, querer de ônibus Leva a sua comida Come a sua farofa Leve ela, suas panelas Mas leve Em vez de você tá comprando nas estradas Porque sai bem mais caro A minha passagem de volta Eu paguei em torno de 80 euros Saiu caro? Sim, saiu caro Eu só paguei essa passagem mais cara Simplesmente porque a bonita aqui Deixa eu passar os dias Então eu paguei Eu acho que em torno de 80 ou menos Eu vou botar o preço aí pra vocês E o preço da passagem de ônibus Então coisa de 3 horinhas Meu amor Eu já tava de volta aqui em casa Eu já tava descansando no meu sofá Em vez de viajar de ônibus Então eu digo pra vocês O que compensa e o que não compensa Então vai de avião Vai que é mais rápido Vai que é mais Sabe, você não tem dor de cabeça Porque eu ainda tive dor de cabeça Com um motorista que inventou De fechar a porta do banheiro Meu amor E aí o mijo já tava pra sair pelos ouvidos E o nariz e o homem inventou E eu me enrolando, me enrolando, me enrolando Eu disse, eu tô pra dançar aqui um break Porque eu já não aguento mais de me segurar aqui Pra querer mijar E essa porta tá fechada Tive que ir lá na frente Discutir com o homem lá Porque ele não queria abrir a porta Eu disse, meu amor Eu estou pagando, tá? Estou pagando E aí ele veio e abriu a porta Mas com a cara desse tamanho Tá com aquela cara de jaca Ele abriu Simplesmente porque ele não queria Que ninguém ia usar o seu banheiro Pra não sujar o banheiro Porque ele ia tá com preguiça Depois de limpar Ei, sim, senhor É pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Só foi mesmo pra dar aí Pra responder algumas pessoas Que me perguntaram do meu último vídeo Tá, e se você quer saber Se eu vou viajar de novo Vou, meu amor Pra onde? Pra onde? Pra Londres, amor I go to London Yes E lógico que eu vou levar vocês juntos Tá bom? Mas eu vou aproveitar Hoje, agora Neste momento Esse sol que tá maravilhoso lá fora A gente se fala a próxima vez Fica com Deus Dá um like, compartilha Se inscreve no canal E me segue no Instagram Um beijo a todos E tchau 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 Tchau